Olá, eu sou Michel Kobelinski, sou professor e pesquisador na Universidade Estadual do Paraná, curso de pós-graduação em História Pública. Eu moro em União da Vitória, também atuando na cidade de Campo Mourão. Como fazer história local se tornar história pública e para quem? Para responder parcialmente a esta pergunta, eu levo em conta a prática historiadora, a ampliação da experiência social compartilhada, as experiências sensíveis, cognitivas e estéticas nos espaços públicos. As experiências que eu trouxe para a discussão envolveram audiências na cidade de Guarapuava e no Museu Regional do Iguaçu, aqui no Paraná. E, convenhamos, pensar a história local é mobilizar-se no desejo de compreender as relações entre os lugares e indivíduos, os sensos de passado e as interpretações históricas produzidas pelos historiadores. Ora, isso pode criar sentidos de autoridade de autoridade compartilhada, formas de promover a autoconfiança das pessoas, maneiras de repensar os poderes políticos e de considerar a história local como história pública. O projeto Histórias, Artes e Públicos é um pouco disso, romper com a visão de um público como mera audiência, promover formas sensíveis e criativas de comunicação e interação social. Para isto, as mediações de historiadores, públicos e de artistas exigem envolvimento social e incentivo às práticas históricas históricas e artísticas engajadas nos espaços públicos. Agradeço ao público e aos organizadores do livro História Pública em Movimento, Juniele Rabello de Almeida e Rogério Rosa, a editora Letra e Voz, minha admiração por Andréa Tello da Corte, Joana Barros, Lívia Moraes, Maria Silvia Adler e Marta Arrouvai. Muito obrigado pelas discussões e partilhas e convido a todos para lerem o capítulo que organizamos juntos com muito carinho para você, leitor. Como fazer a história local se tornar pública e para quem? Muito obrigado e até breve. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto